Quais são os custos de importação dos Estados Unidos? Então se você quer entender como que funciona, quais são os custos que você vai ter, a gente vai falar disso a partir de agora. Lembrando, a gente tem esse treinamento aqui, curso Importando Eletrônicos dos Estados Unidos, onde a gente mostra passo a passo de como você pode importar, de como você pode direcionar, quanto custa, planilhas para você fazer esses cálculos. Aqui embaixo você tem acesso a esse link e lá você tem todo o cronograma, todo o conteúdo programático. Bom, primeiro você tem o custo do dólar, do dólar comercial, que está relacionado com o valor do dia. Então hoje pode custar R$5,15, amanhã pode custar R$5,10 e assim por diante. Ou seja, você pode ter uma grande variação do preço do dólar. Esse é um dos fatores importantes para definir se vale a pena comprar ou não, ou quando vale a pena comprar ou não. Então, se você importar produtos acima de R$50, você vai pagar no Brasil 60%. Então se você importou um produto que, vamos colocar aqui em reais, R$100, além das taxas do correio que podem variar, você não vai pagar mais nada, mais zero. Porém, vamos pensar aqui em R$50, que o dólar está R$5,00. Então você importou um produto de R$300, você vai importar mais, você vai pagar mais 60%. 60%, que vai corresponder aqui a R$180,00. Ou seja, no final, você vai pagar no Brasil R$480,00. Então é importante você lembrar dessa taxa, porque eu vejo muita gente oferecendo, falando ó, você vai importar do Brasil para cá, lá nos Estados Unidos você vai pagar R$500,00 e aqui no Brasil custa R$700,00, você vai ter um lucro de R$200,00. Não vai, porque você tem uma taxa de importação que é de 60%. É óbvio que existem algumas formas de você diminuir esses custos, mas está lá, é 60% que você vai pagar. Passou de R$50,00, a taxa vai ser efetuada. Beleza, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Tchau.